Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e esse é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje, galera, a gente veio na Casa do Mal. Uma das casas mais assombradas, sem dúvidas, pra mim. Pra vocês terem noção, parece que a gente tá de dia aqui. Mano, parece que a gente tá de dia, mano. Só que tá de noite, galera. Não sei por quê. Cadê? Dá uma lanterna aí, mano. Iluminei. Pra vocês terem noção, gente. Olha isso. Agora vocês conseguem ver. Olha como tá de noite. A câmera tá bugando. Ó, só apaga a lanterna, ó. Quer ver? Ó, a câmera é muito boa. Parece que tá de dia, mano. Mas olha o tamanho da lua lá, ó. A lua cheia. Tá de noitezona. E é o seguinte, galera. Essa aqui a gente chama de Casa do Mal. Porque, mano, é uma das casas mais assombradas que a gente já entrou. Na primeira vez que eu vim aqui, aconteceu muitas coisas. Muita manifestação de portugache. Coloca aí, editor. Parece que a caixa já pode ter sido saqueada, né? Vem comigo. Aí, mano. Não vou mentir, não, Rê. Minha doce, ó. Minha doce. Ah, não, viado. Ó, Renato, eu vou embora. Não, eu vou azar, viado. Que isso? Não, ó. Vamos embora, viado. Não. Vamos embora, mano. Vamos embora, Renato. Cara, isso não é normal. Vamos embora, viado. Tá uma jura de bagulho louco aqui, viado. Ninguém curte essa casa, mano. Sério, viado. Vem logo. Ai, meu Deus. Tô com uma coisa errada aí, cara. Oi. Oi. O que foi? O que foi, Renato? O que foi? É, não tem algo do bom aqui, não, mano. E na segunda vez que a gente veio aqui, mano, a gente trouxe o tabuleiro hoje. E aconteceu uma coisa muito estranha. Essa casa não tem mais energia, tá, galera? Não tem mais energia de nada, ó. Ali seria o postezinho dela, ó. Quer ver, ó? Bem ali, ó. Tá vendo? Qual que é a seta, editor? Aqueles dois pontinhos brancos. Ali seria onde entrava a energia dela. E ela não tem, ó. Olha só, não tem nada. Não tem energia, tá vendo? Qual que é o zoom, editor? E aí, aconteceu isso daí, gente. Coloca aí, ó. Tô com medo de falar, velho. O que você vai perguntar? Pai, dá até pra tirar o dedo. Sabe a pergunta? O que você vai perguntar? Depende. Eu vou pedir pra ele, tipo, aparecer. Tá louco, pai? Tá louco? Peraí, peraí. Você vai se... Fala, vai se revelar. Tá louco, tem esse bagulho. O que está aqui... Não. Se manifeste. Que está aqui esse manifeste. Vai tomar... Vai tomar... Vai tomar... O que? O que? Não tem energia, sim. Não tem? Não tem. Não tem. A gente já olhou tudo. A gente já olhou tudo. Tem poste, sim. Não tem. Não tem, Renato. Vai na casa só. Vai na casa. Não, Lígia. Não, Lígia. Não, Lígia. Não, Lígia. Ou seja, mano, é uma casa muito estranha, que acontecem muitas coisas estranhas. Sem dúvidas, está no meu top 1 de casa mais mal-assombrada de todos os tempos. E é o seguinte, galera, a gente veio hoje aí, a gente vai fazer uma varredura nela mais completa, mais... Detalhada. Detalhada. A gente já viu que a gente não pode mexer com hoje, nem nada desse tipo. A gente pode querer muito contato, mas hoje a gente veio pra... Vai vir meio que pra sentir o barato doido mesmo, tá ligado? Sem medo. Pra sentir o baquizão, né? Pra sentir o drama, né? Eu sei que a gente tem medo quando a gente tá lá dentro, que é difícil, né? Mas acho que hoje a gente tem que tentar manter a calma. Isso. Acho que é mais isso. E tá mais reduzido também a equipe, né? Sim, a galera tá meio que com medo de vir, né, mano? É, por mais que você tenha dado medo, tipo, nada aconteceu ainda, ninguém se machucou. Então, vamos entrar, entrar firme e fazer... É, na verdade, eu tô cansado, toda galera fala que corre sempre, né? Corre toda vez. Dessa vez, mano, vocês vão ver. Hoje eu vou mostrar, deixa comigo. Tá bom, mano. Hoje eu vou mostrar um Renato diferente, vocês vão ver. Você tá comigo? Eu tô com você. Então é isso. Então hoje esse vídeo é pra provar os meus fãs que não é ser caçador de lenda de verdade, né? Se um não corre, ninguém corre. Então é isso. Se um correr, ninguém vai correr, rapaz. Não, é isso. Ninguém corre. Ó, juntos, unidos. Sempre unidos. Jamais sermos vencidos. Isso aí. E você, boto, o que você colocou que é? Ah, porque eu não sou oficial, eu sou elite, eu corro. Eu aprendi a correr com você. Não, mas hoje você não vai correr. Não, hoje não. Hoje o cão que se cuida com nós aí, Neto. Então fechou. Hoje nós tá daquele jeito, não tá, Renan? Nossa, que ânimo. Nossa, que ânimo. Tô com medo. E galera, então assim, qual que é a história da casa, galera? É, tecnicamente, mano, uma mulher acabou, né, mano, fazendo um ato extremo, né, acabou perdendo a vida dela por... Tirou a própria vida, né? Isso. É um assunto bem delicado, né, mano, que a gente não pode comentar muito sobre, porque é uma, né, mano, é um... É uma vida. É uma vida que se foi, infelizmente, mano, às vezes por uma doença, por alguma coisa estranha, ou até por uma doença espiritual, que tem bastante, né, mano, doença espiritual. Então a gente é uma casa que, mano, a gente tem que entrar com muito cuidado e já pedir a Deus, tá ligado, que tudo que é de mal nessa casa fique aí e não vai embora com a gente. Então bora, galera. E galera, a parada mais louca dessa casa aí não é nem muito as paradas materiais, tá ligado, por ter gasto, movimento, assim, de luz. A parada mais foda, sem dúvida, nessa casa aí, mano, é o psicológico, o bagulho tipo assim, a gente entra em parafusos, a gente tem sensações, a gente tem, mano, vários sentimentos estranhos, né, isso é verdade. É uma casa que tem alguma coisa. Tem, tipo assim, um espírito dentro dela. Você sente? Você sente, tipo, fica arrepiado, você sente um medo, um calafrio e ainda mais na hora que você perguntou se tem um potergast lá, mano, acendeu a luz, então, tipo... Você sente na hora. Uma coisa na casa. É estranho, né, mano? Quando você assiste e você tá aqui, parece que tem um bagulho atrás de você. Essa casa é isso, mano. É isso aí, é isso que dá. É isso, então é isso, mano. É uma casa bem estranha mesmo, mas é isso, mano. Então, sem mais enrolação, Deus abençoe a gente e partiu a mais um Caçador de Enda. Então, bora, galera. Todo cuidado é pouco, porque essa casa é muito sinistra. Galera, a gente não usa lanterna nessas casas mais assombradas, porque a gente tem que usar a luz natural, tá ligado? Usar lanterna e tal, os bagulhos meio que atraem bagulho ruim. Ah, nossa, a casa toda hora é estranha. Nossa, velho, olha o cheiro, a sensação. Tá, a gente vai vir mais... Hoje a gente vai tentar ficar um bom tempo nela. Então, só... Vamos bem junto, bem tranquilo. Essa casa dá um medo esquisito na gente, velho. É, tem mais de mim que a gente só tá com uma tocha, então... Então, vamos... Beleza, vocês vão entrar e ela vai ficar aqui de guarda. Isso. Tem alguma coisa nessa casa que ninguém viu ainda, tá ligado? Ai, caralho. Tem uns remédios, né, mano? Uns bagulhos estranhos, né? Ah, coisa antiga, né? Imóveis, olha, que tem que... Tem muita coisa, né? Tem até estrado de cama. Bagulho de Deus, né? A gente tem que pedir pra Deus também, né, galera? Que tudo que tiver de mal aqui, que fique aqui. Tem muito documento antigo, né, velho? Cheque, velho. Olha isso. É? Nossa, não é. Nossa, do banestado, meu amigo. Esse banho nem existe mais. Não existe? Não. Virou banespa, sei lá o caramba que é. Cara, é antigo, mano. Olha. Isso é antigo, galera? E esse livro aqui, o quê? Pega aqui, ô, Ti. Pega aí, ô, Léo. Pega aí esse livro aí. É do quê? Mano, ele é um... A lista é telefônica. Nossa, lista é telefônica ainda? Abre aí. Aquela tem um mapa, sabe, da cidade. Você tá só época ali, ó? Antes não tinha GPS, né? Ah. É só época ali, ó. Tá, tem que susto, viado. Foi? O que foi? Não, achei que era um negócio pulando em mim. Viado, o negócio tocou em mim, viado. O negócio tocou no meu ombro, sem brincadeira. Sério mesmo? Aham. Tem tempo, hein? Mas não tinha GPS. O GPS era isso aí, a gente tá amarela. Sério? Ah. É antigo, né, mano? Olha eu aqui, sério. Tá. Agora o que me está dando atenção, esse aqui é o único quarto... Que foi tirado, né? Que foi tirado o solo, né? E parece que algo aqui foi enterrado recente. Boto, vem aqui. Seco Elite, como essa terra aqui é nova, cavem aqui pra mim, pra procurar a pista. Tá vendo? Sabe como que você sabe que foi cavado? Olha as marcas de terra aqui, ó. E ela tá fofa, parece. É, ela tá fofa. Foi recentemente... Fala, Boto, pra começar. Não, não. Vem depois de dia, né, mano? Mas tá vendo? Que estranho, né, mano? É, por que que só essa parte assim, o forro... Na verdade é a única parte de... Não, mano, tem um outro quarto ali também de açoário. Deixa eu ver. Aqui vocês olharam tudo, você e o Elite? Olhamos tudo, derrubamos tudo aí, olhamos tudo. Desse papelada. Achamos até uma carta aqui. É. Vambora. Agora esse aqui também, mano. Essa escada levava pra... Ah, levava... Vocês já olharam lá em cima? Eu também. Fiz a Nath subir em cima. Olhou? Fiz, olha lá. Nossa, velho, mas que esquisito, viado. Eu não quero... Eu não quero subir lá. Por que o Zanath, olha lá. Ué, por quê? Por quê? Nossa, não pode perguntar difícil, ó. É uma paisagem. Mas aqui tem um negócio, né? Então, aqui também, mano. Que estranho, né? Ah, aqui não aguentou mesmo um buracão, ó. Olha a janela aí, ó. Olha. Nossa, quase São Jorge, né? Tá muito carreira? São Jorge, minha avó tinha um desse. É forte, né? É. Passando. Vamos olhar tudo. Essa porta que eu já olhei lá fora. É só mato, mano. Agora, por que tinha isso aqui nessa antiguidade? Geralmente, fica um santo aí em cima, entendeu? Nossa, na minha avó tinha também. Ah, santo lá, santo aqui. Era uma casa bem protegida. Exatamente. Mas por que queria tanta proteção? Não, cara, o santo aqui e o santo lá. Ah, pô, velho, bem devoto, né? Pô, São Jorge, isso. Ah, pô, vai devoto, né? Gosta, gosta. Mano, os bagulhos se mexem aqui mesmo, né? Será que ela se amarrou lá naquela viga? É, foi que... Tem que pensar, mano, esse bagulho. Vem com essa teia. Vai garantir... Só cadê isso. Ai, viado. Tô perdido, viado. Ai, caralho. Ai, caralho. Sai, filha da puta. Ai, viado. Calma, calma. Calma, calma. Que porra é essa, véi? Para por isso aí, mano. Corre lá. Calma, segura, galera. sem não achar que é, sai, 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 sai viado segura ai galera oh viado corre vai vir, corre, corre boto vai vir, corre, corre ai virada puta, não pegou corre corre boto fila, po que que isso? o que é isso porra? virada puta viado boto vem boto viado, se alguém foi isso, quem que apagou esse negócio? viado tio, o bagulha daרito i do seu Olha lá a casa, olha lá! Por que você fez isso? Por que você apagou? Cadê a lanterna? Não fui eu que apaguei o bagulho, pegou a minha rocha! Por que você apagou a luz? Pegou minha tocha! Pegou só a tocha o quê? Vou ter que te mostrar, caralho! Quem é que não ia correr? Quem é que não ia correr no negócio sem luz? Viado, o Renato apagou a tocha do nada! Seu puro, não apaguei não! Seu caralho, não achei a lanterna? Viado, seu! Viado, deu medo, hein? Olha isso aqui, olha isso aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ó! Você apagou a tocha? Não, viado! Olha isso! Não tá enxergando nada a câmera aqui, velho! Tá muito rápido! Olha isso lá, mano! Acenda sem parar, olha lá! Olha na casa, olha lá! Aham! Cadê? A câmera não tá nem focando mais, Renato! Tem que coisar o auto-falto aí! Olha isso aqui! Gente, sem brincadeira! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Ó, vai vendo! Calma, espera aí, foi! Ó, vai vendo! Ó, vai vendo! Ó! Viado! Tinha um bagulho ali, ó! Tinha um bagulho lá, viado! Não, e o bagulho vem vencendo, minha cara assim ó! Dementador, viado! Não, o bagulho chegou na minha cara assim, eu senti ele! Ele veio, veio, veio e eu afastei, afastei e consegui correr! É isso mesmo! Ele é como se fosse um dementador, hein! Viado, ele veio na cara assim! Que susto, mano! Não, ele veio, ele respirou na minha cara! Credo, mano! O bagulho... Mano, o que pegou a minha tocha... Tipo assim, mano, grudou! Mano, eu senti um... Um ar quente, mano! Olha lá! Olha lá! Cara, você não para mais, mano! Olha lá! Olha lá o bagulho lá na... Ah, não! Tô louco? Não tô louco? Gente, é que na câmera tá muito claro, mas não tá claro assim, viu? É que a câmera é muito boa! Dá um zoom lá, né? Não, tô dando zoom, tem o máximo! Olha lá, olha lá! Ai, viado, tem um bagulho lá! Puta que pariu! Tem um bagulho lá, Renato! Viado, tem um bagulho lá, Renato! Mano, tem um bagulho lá! Ah, viado! Vambora, mano, sem brincadeira! Tá fechando a porta, mano! Não, viado! Viado, tem um bagulho lá, Renato! Ai, creio em Deus Pai, meu Jesus! Amado, proteja nós! O que, viado? Viado, era esse bicho que tava na sua frente! Não, entra lá! Até agora ninguém se machucou! Entra lá, Tiago! Tchau! Não, desse jeito aí não dá pra... Nem eu, vi! Viado, tem gente lá, mano! E tá, mano... Deus Jesus, livre! Oh, faz tempo que nós não pegamos uma lenda assim, hein! Opa, louco! Vamos lá da puta! Olha o papo, caralho! Para nós, ô! Espera nós! Ô, Tiago, você vai? Vambora! A gente não organizou com um bagulho desse, Renato! Tá louco, tem um bagulho sobre... É Monico, tá ligado! Tá com o Luiz Assis, dá até água! Gente, todo mundo corre rápido! Não vou escapar atrás! É, não é uma equipe? Vambora! Vai, boto! Tá quaresma ainda? Não! Quaresma acaba na Páscoa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.